Repertório Novo 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 Se for pra viver desse jeito, não acela DJ Dom, a revelação do momento Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de novo em dourado, minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão, meu laço me espora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente, cabateiro não Eu acho que não, deixei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Saudade tá fazendo rodas e vianas, ruvas e esporas, meus amigos fladeiros Saudade da minha antiga viola, do meu cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente, cabateiro não Eu acho que não, deixei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Repertório no rosto Composição Mike Lima Tchudaí Tchudaí Vem dançar Daqui pra frente só piora Já com isso nessa história Já faz o tempo que eu tô percebendo Que pouco a pouco eu tô te perdendo Pior que eu não sei o que eu tô percebendo Já teve tudo o que eu tô percebendo Tá diferente, não consegue disfarçar De seus olhos você consegue mandar Eu vou te esquecer Puxa o que Deus dá A nossa hora nem devia começar Vai doer Mas com o passar do tempo eu vou te esquecer Eu vou sumir do mar pra desaparecer Mas sim o que tinha apagado a minha vida Eu sei vai demorar Pra esse ser de tudo que um dia a gente viveu Era cada mês que aconteceu Mas sim o que tinha apagado a minha vida Minha mão ficou do lugar Mas sim o que tinha apagado a minha vida DJ Dom A revelação do momento Daqui pra frente só piora Já conheço essa história Já faz o tempo que eu tô percebendo Que pouco a pouco eu tô te perdendo Pior que eu não sei o que tá sendo Já teve tudo o que eu tô percebendo Tá diferente, não consegue disfarçar De seus olhos você consegue mandar Eu te esqueci Puxa o que Deus dá A nossa hora nem devia começar Vai doer Mas com o passar do tempo eu vou te esquecer Eu vou sumir do mar pra desaparecer Mas sim o que tinha apagado a minha vida Eu sei vai demorar Pra esse ser de tudo que um dia a gente viveu Era cada mês que aconteceu Mas sim o que tinha apagado a minha vida Eu não encontro outra saída Eu não encontro outra saída Eu sei que você fala por aí que não E juro que é de pedra no seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marcada Da sua família casa O cheiro de amor puxar O cheiro de amor puxar Saiu da madrugada Saiu da madrugada E que tava errada Tá desesperada Louca pra mim Louca pra mim Louca pra mim encontrar E me tomando Vem me procurar 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 O nome dele é Henrique da guitarra Chando na percursa Chama 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 Quero ver se é DJ Dom A revelação do momento Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Ou o meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da sua família casa Cheiro de amor puxar Cheiro de amor puxar Na linda madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Louca pra mim encontrar Vem me procurar 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 Sinto a boca acertando Tá acontecendo o fio Escolhendo, brilha a mão enxergando A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Mas tem se esvarrar direto por aí Ainda bem que o sol de solzeira É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Compete no seu coração Pera, surga e volta Eu ando do meu E te tento de voltar Antes que alguém apareça E te rode É questão de detalhes A gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Pelo final do fim A gente se acertando vai É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Compete no seu coração Pera, surga e volta Eu ando do meu E te entrega e volta Antes que alguém apareça E te rode Eu ando do meu 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 Meus beijor E sentimento seu nenhum De amo e você mero Lembra a gente no começo Da minha amiga E dando volta no seu beijor Pode ser com o ver antes DJ Dom, a revelação do momento Já fica com Deus, vira e vez quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você é médio Lembra-te de no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum, te amo e você é médio Lembra-te de no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo No meio dessa cruzão, cê me deixou na mão, cê me tirou o chão Por quê? Me ajuda a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E dá razão, eu não posso mais pensar, eu te respeito no coração Não aguenta mais pensar, quer fazer uma ligação Quer fazer uma ligação, pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu estou sofrendo assim? Não teve pena no fim, o nosso tempo acabou É a solidão, eu mandei vim Porque pra mim não é mais, pra você toda paz E agora sou eu, que quer voltar atrás Eu fiz tudo errado, eu sei que doeu Mas no fim o coração desceu Porque pra mim não é mais, pra você toda paz E agora sou eu, que quer voltar atrás Eu fiz tudo errado, eu sei que doeu Mas no fim o coração desceu No meio dessa confusão Cê me deixou na mão E me tirou o chão Por quê? Me ajuda a entender Em todo lugar que eu vou Em todo lugar que eu tô Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão Eu não posso mais pensar E te reivindicar o coração Não aguento mais pensar Até fazer uma ligação Só pra quem? Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu tenho um estudo Eu sofri, mas sim Não teve pena do fim O nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vim Porque pra mim não é mais, pra você toda paz E agora sou eu, que quer voltar atrás Eu fiz tudo errado, eu sei que doeu Mas no fim o coração desceu Porque pra mim não é mais, pra você toda paz E agora sou eu, que quer voltar atrás Eu fiz tudo errado, eu sei que doeu Mas no fim o coração desceu Venceu 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 Mas no fim o coração desceu Venceu O que adianta apagar-me o número de agenda? Se você sabe Vai ficar gravado dentro da sua memória O que adianta? Toma todas o fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar se olhar no escuro E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua oposta Vai sentir o dedo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Deixo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como um sujeito Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua oposta Vai sentir o dedo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como um sujeito DJ Dom A revelação do momento São Brasil São Brasil Estão descendo por aí E não se esquece o amor Vai colocar o mais velho O que for mesmo que você falou Estão descendo por aí E não se esquece o amor Vai colocar o mais velho O que for mesmo que você falou O que for mesmo que você falou DJ Dom A revelação do momento O nome dele é Rick Naguica Aloxando e na percursa Você fechou seus olhos Tocou os ouvidos Se fez de muda Aí entrou em desesperos Brincou com seus próprios erros Estão descendo por aí E não se esquece o amor Vai com calma Vai com calma O que for mesmo que você falou Estão descendo por aí E não se esquece o amor Vai com calma Vai com calma E não se esquece o amor O que for mesmo que você falou Estão descendo por aí E não se esquece o amor Vai com calma O que for mesmo que você falou É perto do amor É perto do amor Atualizando Atualizando Paredinha nervosa Alô Luiz de som DJ Dom Eu amei, percebe-se que eu tô com risca mesmo assim Eu amei, despede-se tanto um sorriso mais ou menos Eu chorei, mas deixe eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Meu amor passou e fez estrago E o melhor eu me fechar Me fechar Aí você veio, meu proteção Baixou me aguardar, me achando a emoção Tirou pro minuto meu coração E já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, vou com você E já era, já era Eu amei, nem sempre sei que eu tô com risco mesmo assim Eu amei, despede-se tanto um sorriso mais ou menos Eu chorei Mas deixe eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Meu amor passou e fez estrago E o melhor eu me fechar Me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio, meu proteção Baixou me aguardar, me achando a emoção Tirou pro minuto meu coração E já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Volta até ferir, mas eu quero viver Eu vou esse risco, vou com você E já era, já era BS Studio Parelinha nervosa Pois é, só Tamo junto Tamo junto DJ Dom A revelação do momento Seu Brasil Seu Brasil Repertório Repertório Alô, Máxima, tudo O melhor da região, papai Vem Alô, DJ Dom Divulga que é sucesso Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que Mantenha perto de você Posso fazer Carfunando o cabelo Vigia seu som, não sei lá Até pra você ver Já vê se a palavra vai te arranhar Eu posso pescar o seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus manos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita, se prende e cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita, se prende e cobaia Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus manos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita, se prende e cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita, se prende e cobaia PS Studio DJ Dom A revelação do momento O momento